Olá, e para você que está ligado na internet, assista agora um bate-papo com o músico Maurício Pereira sobre o filme Os Estados Unidos contra John Lennon. Boa noite, este é o programa da Mostra na Cultura e na sessão de hoje apresentamos o filme Os Estados Unidos contra John Lennon. Dos grandes documentaristas David Lift e John Scheinfeld. Segundo Yoko Ono, de todos os filmes sobre John Lennon, este é o que ele mais amaria. O filme mostra a transformação do Lennon artista no ativista social e como o governo norte-americano tentou silenciá-lo e expulsá-lo do país. E o filme também conta com imagens de arquivo extraordinárias. E o nosso convidado desta noite é o músico e compositor Maurício Pereira, do grupo Os Mulheres Negras, entre outros trabalhos. Oi Maurício, obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui, muito legal. Obrigado Maurício. Maurício, você teve a impressão de ser reapresentado para o John Lennon? Você reconheceu o John Lennon vendo o filme? Num certo sentido, sim. O meu conhecimento de Beatles e John Lennon e Paul McCartney não é o conhecimento de quem vai estudar os caras. Eu nasci em 59, então fui ouvindo os Beatles com 6 anos de idade, 7. Tinha os discos solo do Lennon, então quando tinha 11, 12, 13 anos, começo de adolescência e tal. Então, tinha aquela visão de criança do John Lennon. Então, Beatles era muito submarino amarelo, que até depois os Mulheres Negras fizeram uma versão que rolou aí, que era uma banda divertida, saborosa. E o fim dos Beatles, como fã, criança dos Beatles, eu tinha aquela noção de, parece que eles estão mais amargos, mas depois você vai olhando mais adultos, mais em crise, mais angustiados. Mesmo uma criança percebe isso. Aí, quando acabou, o McCartney foi muito para a melodia, teve um outro tipo de despojamento. E o John Lennon, eu lembro que na época me ficou assim, um cara da música, a melodia mais contida e mais do verbo. Então, eu pensava, isso é um cara do verbo. E a coisa de pacifista era muito clara, mesmo para uma criança ali nos anos 70. Mas eu não me lembrava que ele tivesse tido um embate com o governo americano para ficar lá e que fosse por causa de posições políticas, de ideias que ele tinha. Eu não sabia que tinha esse nível de embate mesmo entre o governo e o John Lennon. Eu lembrava que, assim, pensar nele era pensar num cara que cantava sobre a paz e possibilidades. Não, e até músicas, né, como o John Sinclair, né, que a gente conhece a música, canta a música e você não se liga que o cara existiu, foi condenado à prisão, ele conta essa história, né. De que ano é esse? Chama Sometime in New York City esse disco, é um disco que tem a capa de jornal. Início dos 70. Porque eu lembro que eu falava de Aby Hoffman, Angela Davis, falava um monte de gente que está no filme. Que está no filme, claro. E que eu não sabia bem, eu sabia que eram ativistas, mas eram caras que não faziam parte do meu repertório. E ver o filme um pouco deu nome aos bois desse LP que eu tinha na época, que era... Metade das músicas eram do John, metade da Yoko, né, e o disco era uma capona de jornal e cada música era uma matériazinha, assim. É início da carreira solo do John Lennon lá no início dos anos 70. Deve ter sido o terceiro, algo assim, porque primeiro foi o Imed, né, aquelas coisas. E o filme é interessante assim, ele começa com o John Lennon indo para a lista negra, né, na lista do FBI, e ele segue até o John Lennon ganhar o green card, né. É o tempo da luta, né, de uma luta de expulsão. Eu também lembro que eu fiquei muito surpresa, porque eu nem imaginava que os Estados Unidos queriam expulsar o John Lennon mesmo, né. Agora, me chamam a atenção no filme duas coisas. Uma é essa trajetória do John Lennon, a briga, vai, com o Nixon. O Nixon era um cara sempre antipático para todo mundo. Mas uma outra coisa que me chama a atenção no filme, porque tem depoimentos do Hoover, do Nixon, de um monte de político, né. Os Estados Unidos, eles têm uma coisa antagônica. Eu acho um país fascinante, ainda mais porque eu sou um artista do pop, por essa contradição. Os Estados Unidos é o capeta e é o anjo. É o anjo porque ele tem uma democracia que deu chance às opiniões divergentes sempre falarem. Por exemplo, dois jornalistas derrubaram o Nixon, né. É, incrível. Sempre se falou de direitos civis, sobre racismo, sobre... Agora o Obama foi lá e assumiu o casamento gay, que ele é a favor... É um país que sempre se discutiu, né, pluralidade e direito civil. Ao mesmo tempo, é um país que sempre massacrou a pluralidade e direito civil. Teve o macartismo, cada guerra que eles tinham, né, eles faziam caça às bruxas de montão, né. E a campanha que teve contra o John Lennon é típica, é democracia, mas eles usam métodos de ditaduras latino-americanas dos anos 60. Então isso é uma contradição dos Estados Unidos. Eu acho uma civilização, vou chamar de civilização, interessante por isso. Porque eles são tontos, mas em algum momento eles sublimam. Eles são tontos porque eles inventaram o pop, mas tem de repente um Spielberg que consegue extrair do pop espírito. Então eles dão toda a liberdade para ter um Dylan, de repente eles perseguem o John Lennon, que é um Dylan, né. Então é muito... Isso, o filme me traz isso, essa coisa contraditória da cabeça americana. Outra coisa que é legal nesse filme é como o Lennon sabe usar a mídia. Tipo, ele deve ter pensado, cara, eu não vou ter lua de mel porque vai ter paparazzi no elevador do hotel. E resolveram ficar na cama, né. Ele deve transformar a cama, a minha cama, num fato de mídia. Exato. Porque não se sabe quando que um artista daquele nível de exposição tem intimidade, né. Claro. Então também essa sabedoria de usar a mídia e de saber que qualquer coisa que ele faça tem um significado político. Sempre é político, mesmo em épocas mais apolíticas. Mas sempre é político. Porque você está falando de comportamento. Você sabe que você está falando com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você sabe que você está usando conotação quando você fica na cama com a sua mulher, no caso a Yoko, que nem todo mundo gostava da Yoko, nem todo mundo sabia o que ela significava. Eu acho que é importante salientar isso porque o filme resgata um pouco a imagem da Yoko. E eu particularmente, mas muito meio que sozinho assim, simpatizava com a Yoko. Todos os meus amigos odiavam a Yoko Ono. E eu sempre simpatizei. Não achava que ela era a bruxa, a mulher dragão, como diziam, etc. Porque o John Lennon não seria manipulável assim tão facilmente. E a Yoko era uma artista conceitual importante. Eu acho que houve um casamento de ideias muito interessante ali. Eu acho que os dois se complementavam. O filme também não passa um pouco isso? Passa. Eu acho que a galera tem uma imagem ruim da Yoko porque ela apareceu no fim dos Beatles. Quando os Beatles ficaram meio adultos, que eram Sgt. Peppers, Let It Be, o Álbum Branco. Uma época em que os Beatles estão... Aí eles vão cantar a Angústia, vão cantar o mundo em transformação. E ela apareceu aí. Então, acho que muita gente deve associar ela com o fim dos Beatles. Por outro lado, sempre, sempre, grandes artistas, assim... O que eu vou falar parece machista, mas não é. O homem tem uma visão do mundo, a mulher tem outra. Muitas vezes, um artista homem, ele conhece uma mulher que abre a cabeça dele. Isso acontece mil vezes. Então, realmente, a Yoko trouxe essa coisa abstrata de artista plástico. Trouxe que a arte podia ser mais conceitual. Por outro lado, até isso que você falou, o John Lennon não ia se deixar manipular. Tem uma hora no filme que ela fala assim, que eles pensam coisas parecidas. É uma coisa que ela fala em nível pequeno, aquele cartaz lá, The War is Over, que ela fala, vamos fazer um cartaz, ela fala, e ele fala, vamos fazer um outdoor, vamos pôr em cinco metrópoles do mundo. E ela fala, claro, porque ele tem uma noção de comunicação que é diferente da minha. Que é de galeria dela, né? De galeria e mais de tratar com gente do intelecto, você manda uma informação desse tamanho, o cara destrincha. E o John Lennon tinha uma lida com a mídia, com mídia de massa, né? Então, ele sabia que lugares onde uma câmera varresse e que aquilo se somasse com óculos, o cabelo, a cama, a Yoko do lado, os Beatles no passado. Então, tinha uma coisa complementar dos dois ali também, como ela é uma figura mesmo mais do detalhe do intelecto. E ele, o cara, dá essa noção de mídia, de saber que você joga um ícone e aquilo em pouco tempo se expande na velocidade da cultura de massa mesmo. É interessante, essa liga é muito interessante. Claro. E isso que você falou é interessante do conjunto dos Beatles, porque você sai quase de uma adolescência para uma fase adulta e as músicas, os temas das músicas dos Beatles vão mudando, né? Porque você muitas vezes vê isso em vários grupos, né? Que grupos de grande sucesso acabam, né? E por que nisso? Acabam porque você, os caras se conhecem aos 14 anos no bairro. E aí os caras vão para Bombaim, vão para o Vietnã, vão para Nova York, ganham dinheiro, se expõem, conhecem a mídia, conhecem sexo, drogas, rock and roll e filosofia e vivências. Aí com 40 anos... Acabou a graça da turma. Às vezes, né? Por exemplo, eu no meu micro caso, eu estava falando das mulheres negras. A gente surgiu nos anos 80, durou seis anos legal. Em 90 a gente se separou. Ideias diferentes, foi cada um para um lado. E a gente trabalhou 20 anos, muitas vezes juntos, mas sem mulheres negras. Que voltou agora, volta diferente. Eu tive filho, eu fiz cinco discos, eu fiz um trabalho mais lírico de compositor, que não era aquela coisa cênica aí, clown dos mulheres. Eu tive que enfrentar, mesmo que em pequena escala, a mídia sozinho, sendo frontman, não mais dividindo com o André Bujan, que é o meu partner, mulheres. O André fez trilhas de filme, viajou o mundo, fez bandas gigantes, fez um monte de coisa. Quando você volta depois de tudo isso, a gente não acabou agora, porque a gente estava separado e voltou. É prazeroso, porque cada um traz informações, é menos ansioso aos 40 anos. Então, os estônios estão lá. Mas tem bandas que depois de 30 anos juntos, o cara não aguenta. Os titãs estão aí, né? Não todos, né? Não todos, mas eu acho que o espírito deles, de algum modo, está. Muda muito a cabeça, é como a vida das pessoas. As pessoas, aos 40, aos 50, aos 30, vão se acrescentando e sumindo coisas, né? Muito obrigada, Maurício. Foi um prazer estar aqui. Ok, Maurício, brigadão, brigadão mesmo, viu? Legal. Bom, lembramos que você pode ver uma versão exclusiva dessa conversa no nosso site, www.cmais.com.br, barra mostra. Um outro recado importante é que agora você tem duas opções para assistir aos filmes da Mostra. Legendados às quartas e dublados às sextas-feiras. Ficamos agora com os Estados Unidos contra John Lennon. E até o próximo programa da Mostra, na Cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho